E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bote a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimic, isso é vitimic, isso é vitimismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bote a culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimic, isso é vitimic, isso é vitimismo É um belo e tão sensível o toque do acusador Logo sendo definido pela voz e a sua cor Esquecido pelo pai, a mãe que fez e não criou Mas agradecido a Deus por sua voz, seu avô Marginalizado estou por não ser mais o igual Incapaz de ver beleza em seu corpo natural Em Deus, algo branco, por não ser o padrão real Mas não preendeu que o mundo é seu, tentar nunca faz mal Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Não sei, não sei, não sei, não sei diferenciar São nações escravizadas e culturas assassinadas É a voz que ecoa no tambor Chega junto, vem atrás Você também pode lutar E aprender a respeitar Porque o povo preto veio para revolucionar Eu sou a voz da resistência preta Eu sou o que vai em preta a minha bandeira Eu sou o que vai em preta a minha bandeira Eu sou o que ninguém isso vai mudar Tudo começará certo quando eu aprendi a me amar Eu sou o que vai em preta a minha bandeira Eu sou o que ninguém isso vai mudar Tudo começa a dar certo quando eu aprendi a me amar Não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não Revolução Não deixe calar a nossa voz, não Não deixe calar a nossa voz, não Re-vo-lu-ção Você vai ver quais são diferentes as oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não coloque a culpa em mão para encobrir o seu racismo Existem muitas coisas que não te disseram na escola Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo, eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção São nações escravizadas e culturas assassinadas É a voz que ecoa no tambor Chega junto, venha cá Você também pode lutar E aprender a respeitar Porque o povo preto veio para revolucionar Eu sou a voz da resistência preta Eu sou o que vai inventar minha bandeira Eu sou o que vai inventar minha bandeira Eu sou o que vai inventar minha bandeira A luta é contínua e ninguém nunca para Os nossos direitos serão conquistados Se assim por eles todos lutarem Eu sou o que vai inventar minha bandeira Eu sou o que vai inventar minha bandeira Eu sou o que vai inventar minha bandeira